Olá, gente! Como é que vocês estão? Estão tudo? Hoje, gente, a gente tá aqui com esse aí de novo, né, gente? Nosso Nissan de Terra tá pretão, né, gente? Esses caras aqui são top, velho. Ah, esse aqui também é top, é alto, mas é top. Bugatti Verão é top. O CuneSeg é o carro mais top que tem aqui, né, gente? O CuneSeg é o carro mais top que tem do jogo. Pra mim, tem menos diamante. Nossa. Olha aqui, gente, como é que tá o meu carro. É, eu vou tentar mudar a roda dele, né, gente? Vou botar uma outra roda. É, vamos botar... Isso aqui cobrou um pouquinho, mas não vamos lançar aquela. Gente, esse aqui parece o Nissan 350Z, né, gente? Parece o Nissan 350Z. Gente, lembrando daquele último vídeo, que minha prima colocou esta roda aqui. Eu acho que foi essa aqui. Eu acho que foi essa aqui. No último vídeo que eu gravei, que minha prima tava no vídeo. Aí eu fiz foi essa. Ela lá não combina muito, porque é roda de Ferrari. Vamos começar a ganhar dinheiro, né, gente? Modo sem tráfego, porque é chato o modo de tráfego. Pra ajudar a Karen a não perder tempo. Ah, meu Deus do céu. Ah. Vamos lá, né, gente? Não, mas é o meu brinco. Não, mas esse brinco aqui tá muito... Tá muito top, mano. Meu Deus do céu, cara. Vamos ver o ruído dele. Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo aqui no canal. Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo na vida real, né, gente? Que é da última vez que eu modifiquei esse carro, né, gente? Vamos ver. Meu Deus do céu, mano. Tá muito forte. O zumbido desse carro também. Olha também o zumbido que faz, né, gente? O zumbido dele é muito top, mano. É o... Gente, agora que eu descobri. Esse aqui é um nome inventado, né? O Overflow. É o nome pro GTA, né? Mas deixa. É o Overflow. Esse aqui que é um nome inventado. Mas esse aqui pra mim é o Nissan 350Z, né, gente? Esse aqui é muito... Se não for, é muito semelhante ao Nissan 350Z, né, gente? É muito semelhante ao Nissan 350Z. E aquele lá, que é o Karen Kruma... Ele... To have water... To have water... Nossa, que metada que foi essa, velho? Nossa senhora, velho! Que metada que foi essa, velho? Vamos tentar fazer de novo. Essa metada. Não. Ah, foi um pouquinho de metade. Vai, né? Tamo com 5 mil realts já, hein? E, gente... Gente, faz tanto tempo que eu não jogo aqui na fase da... Na fase do... Da atualização antecipada desse jogo, né, gente? No caso, é a atualização da... Da... Parece a atualização da EAX, né, gente? Eu... Esse jogo aqui, gente... Ele também tem pra... Quem gosta de... De velocidade, assim, né, gente? Esse jogo é o ideal, então instala ele aí pra... Então instala ele aí, tá, gente? Diferente de mim... Cês sabem que eu sou apaixonado por... Por carro, por velocidade. Pra mim, eu acho mais importante carro do que arma, né? Carro, pra mim, é o melhor... O dos melhores trens do mundo, hein? Bem, né, eu quero tirar essa música. É... 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 Bem, né? Tirei essa música. Agora é só... Agora é só o... O nome do... Agora... Agora é só escutar o ruído do brinquedo, né? Do nosso querido brinquedo, né? Nossa, é muito forte, mano. É muuuuuito forte. Mas então, né, gente? Cês sabem que é quase a única coisa que eu tô usando, né? É o... É o freio de mão, né? Né, gente? Então... Estamos só com sete mil reais, mano. Gente, eu não achei essa roda muito top, mano. Parece uma roda de ventilador, uma roda bem diferenciada, né, gente? Gente, vamos sair, né, gente? Vamos sair. E essa propaganda de novo, não? Ah, não. É... Eu também quero tirar essa música aqui. Ou será que essa aqui não tem como? Acho que... Essa aqui... Essa aqui eu acho que não tem como, não. Médio... Long. Vamos pôr nesse gráfico. Tudo pra sua casa. Gente, eu tô louco pra comprar essa Ferrari. Eu tô... Eu sou apaixonado com Ferrari. Cês também... Cês me conhecem, né, gente? Sou apaixonado com qualquer tipo de carro, né, gente? Esse aqui é o Nissan GT-E, Mustang GT. E esse aqui é o Nissan 350Z, que eu acho que é. Esse aqui é um Dodge Challenger, um Dodge Charger. Um Camara... Esse aqui parece... Não. Esse aqui é um Challenger. E esse aqui é um... É um Charger. Dodge Charger. Eita. É... Esse aqui é um Off-Road. Esse aqui é um Mitsubishi Lancer. Esse aqui é um... Esse aqui não é um Karen, é um Mitsubishi. Esse aqui é um Mitsubishi... Parece um Evolution, né, gente? Ou um Lan... Parece um Mitsubishi Lancer Evolution. O Skyline GT-R, né, gente? E por fim, a nossa querida Lamborghini, né, gente? A nossa querida Lamborghini... O Lamborghini Murciélago, né, gente? Falando, falando isso, eu vou... Peraí. Peraí. Ela... Não, ela não é Murciélago, não. Mas parece uma Murciélago. Mas não é. Mas não é. É uma... É uma... É uma... Ela é... Porque ela... Tá. Tá bom. Aquela Lamborghini lá... Essa Lamborghini aqui, gente... Ela... É... Ela, né, gente? Ela parece que... O zumbido dela é muito diferente, mano. Ela... Ela parece uma Lamborghini... Ela é uma Lamborghini Huracan, eu acho. Huracan Aventador, né, gente? Vamos lá. É... Vamos ver o zumbido dela? Vamos. Nossa, mano. Caraca, velho. Nossa, mano. É... Vamos lá, né, gente? Vamos lá, né? É... É... Parece que... O carro é rapidinho, hein? Hein, gente? Hum... Vocês estão alegados que... Que eu tenho que... Arranjar um jeito de fazer... Essa missão aqui, gente... É... Um dia eu acho que eu fiquei devendo ela pra vocês... Né, gente? Vamos lá. Vamos fazer ela. É... Vamos lá. Então, gente, o vídeo vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e... Tchau! 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 O que é isso?